Fala, rapaz do YouTube, beleza? Relegalizará pra mais um vídeo Bom, galera, de serviço no canal A segunda parte do vídeo montando o meu PC É num gabinete diferente A gente tá fazendo uns negócios aqui Mas adaptação Eu vou mostrar aqui pra vocês agora, beleza? E é isso, mano A gente vai tá usando a furadeira hoje E é isso Vamos E é isso E é isso Meu siblings é perfecto e eu wish eu were the same Makin' bad decisions, it should be my middle name I love playin' with fire, it's my favorite Watchin' by my whole house down, I feel a thing One look in the mirror, don't like what I learn I know that somewhere in there, there's a goodbye I'm sorry that I stole your car Ain't got those tattoos on my arms That don't mean shit to me, maybe you should pull the alarm So I don't take it way too far Drive a phone, I'm 23 I'm sorry, I'm sorry, mom I'm sorry, mom Well, this is what happens when I'm out of my medicine There's collateral damage, I gotta go I'm sorry, mom I'm sorry that I stole your car Ain't got those tattoos on my arms That don't mean shit to me Maybe you should pull the alarm So I don't take it way too far Drive a phone, I'm 23 I'm sorry, mom 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 Galerinha, eu já volto, beleza? Meu celular tá descarregando Então eu vou deixar ele carregando aqui E eu vou voltar quando a gente já estiver terminando isso aqui, beleza? Tá aí como é que ele tá ficando A gente vai colocar uns ferrinhos aqui E é isso Daqui a pouco eu tô de volta Vocês vão ser rapidão E é isso Bom, galera Tô aqui Já se postou um dia Já é de noite Já é o dia seguinte E, mano Eu vou falar uma coisa pra vocês De manhã chegou o cooler Chegou o cooler RGV Ele já tá aqui Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Olha essa minha placa mãe Mano, olha só o que aconteceu Mano, eu tive que formatar meu PC Porque eu não sei Que caramba isso aconteceu Ele bugou aí Aí eu tive que formatar É... Deu uma bagunça Aí eu formatei Mas ele tá funcionando agora Eu tive que repassar alguns arquivos Mas é coisa besta Aqui tá, ó A nossa... O nosso gabinete, né Meu pai fez o furo aqui E fez o furo lá embaixo Eu vou ter que passar um... Colocar um toquinho ali Pra poder segurar Enquanto a gente não faz a base ainda Mas olha Olha só Aí, aqui na frente A gente só falta pintar, né Vocês estão vendo que tá em cor diferente A gente vai pintar tudo aí de preto É... Lembrando que isso aqui sai, ó Só que isso aqui não Porque a gente acabou de colar A gente vai ser que sai E os coolers já estão colados lá dentro Eu fiz um esqueminha aqui, ó É... Cadê? Esqueminha eletrônica Não dá pra ver direito Na hora que eu estiver montando Eu vou mostrar pra vocês Que eu vou ligar o flash Aqui também eu arrumei outro cooler Tem outro... Tinha um outro cooler aqui Eu vou descartar ele Então, tipo Vai ficar esse cooler aqui E sobre os coolers, mano Eles são grandes, velho Não sei se dá pra vocês ver Cara Eles são gigantes, velho E eu pensava que, tipo Era pequenininho Eles são desse tamanho aqui Quase, velho Acho que é desse tamanho mesmo Tipo, caramba, velho Muito grande, velho Olha só Eles vão ficar iluminando Mano, a frente já tá bonita já, velho A frente já tá muito da hora A frente já... Já... Já tá uma boa presença Agora depois é só a gente pintar Essa parte Tirar essa parte Pintar E... Colocar a placa-mãe aqui, né Então, mano Eu já vou dar um corte aqui Pra parte onde a gente já vai montar o negócio Beleza? Bora lá montar o bichão Então vamos montar Minha placa-mãe tá ligada aqui de fora Eu tirei Eu fiz até um overclock na minha placa de vídeo Pra testar um programa de overclock Já dando spoiler de um vídeo aí Que vai sair no canal Então, vambora Aqui dá pra vocês verem Eu fiz esse esqueminha Eu vou tá isolando aqui Tem uma fita isolante minha Eu passo uma pintinha aqui E já vou colocar minha placa-mãe aqui já, mano E... Então, vambora Eu vou tirar aqui A fonte antiga E a placa de vídeo Vou desmontar aqui ele de novo Pra remontar aqui Beleza? Então... Só um minutinho Vou deixar minha placa de vídeo aqui separada Daqui a pouco a gente vai mexer com ela Vou deixar ela aqui Tudo enrolada Tá bom Tirar... Beleza? Vamos começar pela fonte Vou ver se tá tudo desconectado aqui Vamos começar pela fonte, ó Minha fonte tá aqui Eu vou deixar ela virada pra baixo, ó Só vou colocar ela por enquanto aqui Vai ter... Daqui a pouco eu vou colocá-la direitinho aqui Vou deixar ela aqui encostada Porque a gente ainda não fez o negócio pra poder colocar ela Mas... Daqui a pouco a gente faz aqui Depois a gente faz Então vamos virar ele aqui E vamos começar a montagem do hardware aqui dentro Vou pegar meu hardware de game bruto mesmo Tira o negócio lá Debaixo? De onde? Por enquanto Não, só tô mostrando essa aqui no lugar Fechar ela por aqui Fechar ela aqui de lado, galera Então vamos lá montar o hardware aqui, velho Montar o hardware bruto Porque... Nós é... Nós é puto, né? Nós... Nós é bruto Vou colocar o espelhinho Agora é hora da verdade, galera Agora é hora da verdade Que a gente não testou isso aqui antes A gente não colocou a placa amanhã aqui Então, tipo, a gente vai testar com vocês Né? Aham Tchau 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 Olha, cara Olha Olha que take lindo, galera Bom, galera Eu tô aqui editando o vídeo E vi que ficou razoavelmente grande Então, tipo, eu vou tá lançando Eu vou tá lançando Uma parte 3 desse Desse projeto Beleza? Ainda não tá finalizado Ainda falta bastante coisa Eu espero que realmente dê tudo certo Pra gente poder finalizar o PC E eu tô com ele aqui do meu lado Ele ainda não tá pronto Então, acho que dá pra fazer uma parte 3 Aqui do vídeo, beleza? Lembrando que eu tô gravando Esse take aqui no sábado E é isso, galera Se tem gostado desse vídeo, deixa o like Me sigam no meu Instagram pra poder saber De algumas coisinhas que eu posso tá Vazando lá, né Eu posso tá publicando algumas coisinhas lá E pá Me siga também no site roxo que logo logo Vou tá fazendo a live lá de novo E é isso, galera Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixe seu like Compartilha pra a gente ver Se inscreva no canal Se não for inscrito no canal Ativa o sininho Seja membro se você quiser também Tem desde o mais baratinho Até o mais caro Se você quiser dar uma força aí Eu vou tá agradecendo muito, beleza? E é isso, galera Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixe seu like Compartilha o vídeo pra a gente ver E é isso, galera Falou, falou e... Falou!